Fala, meus queridos fluentes! Estamos aqui para mais um Minuto Fluência e hoje eu trouxe para vocês os números de 20 a 90. Não saiam daí, eu tenho um minuto para passar o conteúdo todo. Será que eu vou conseguir? Então, vamos começar pelo número 20. Como a gente pronuncia? 20. O próximo, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90. Então, esses são os números redondos. Quando eu quero adicionar algum número a essa dezena, é muito fácil. O que eu tenho que fazer é 29. Então, a gente pega aqui, 29, 26. Viu como que é fácil? Agora eu quero ver todo mundo... Eu consegui? Então, pessoal, eu consegui passar o conteúdo todo. Eu deixei aqui para vocês esses números que eu gostaria que vocês deixassem no comentário aqui. Pratiquem em casa. Coloca para mim como que vocês escreveriam eles. Outra coisa importante, não basta só assistir o vídeo. Tem que assistir e participar. Então, enquanto você está assistindo, pause o vídeo, repita depois de mim. E quando você sair de casa, tente usar os números. Converse com um amigo, mostre aí para eles que você está aprendendo inglês e que você quer falar inglês. A gente só aprende a falar falando. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E vocês já sabem o que fazer. Deixe um like, se inscreva no canal e acione esse sininho aí para receber mais informações. I'll see you. Bye!